E estamos de volta, aqui o Rock Gamer, e hoje a gente vai fazer rotas de ônibus no nosso Cities Skyline. A gente vai distribuir as pessoas porque a gente tem indústria, tem cidade, mas não tem pessoas se comunicando, né? As rotas aqui, ó, aqui tem cidade de pessoas, longe da poluição, aqui você tem indústria, aqui você tem mais indústria, indústria e cidade. Só que as pessoas têm dificuldade de poder chegar até a indústria. Então, para elas conseguirem andar até o comércio, a gente vai fazer rotas de ônibus e você acha isso aqui, ó. Você tem rodoviárias, você tem bondes e tem aqui metrô, etc, mas ainda não habilitou. Tem até táxi aqui, mas não vale a pena. Vamos fazer ônibus. Aqui em ônibus eu tenho dois tipos de ônibus. Tem a garagem tradicional, tem a garagem de ônibus a biocombustível e tem a rodoviária, que é um lugar meio central, que seria legal talvez colocar aqui, assim, para integrar todo mundo. Mas ela gera um pouco de trânsito, tá? Então, a gente precisa achar um lugar meio afastado e que o barulho não importe para a gente colocar a garagem de ônibus. Eu vou usar essa mesma estradinha de manutenção que eu estou usando aqui, ó. Eu vou fazer essas manutenções meio que por aqui. Vou puxar aqui. E aí eu vou colocar a garagem de ônibus aqui mesmo. Só que eu vou usar de biocombustível, porque a gente está se propondo a fazer uma coisa mais limpa, né? Então eu coloquei a garagem de ônibus ali e agora eu vou colocar a rodoviária num lugar mais central. Então ela poderia ser talvez aqui, ó. Só que ela vai gerar muito trânsito nesse pedacinho, que é uma rota de entrada importante, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou puxar uma estrada secundária da nossa principal aqui, para que não gere tanto trânsito. Eu vou puxar essa estrada aqui, e vou gerar a rodoviária para essa estrada secundária. Aqui, ó. E aí todo mundo vai entrar aqui e sai, entendeu? Não atrapalha o trânsito na principal lá. Aqui está faltando luz, vamos por partes. Aqui, como diria o Jack, The Reaper. Vamos por partes. Aqui temos luz. Aqui temos água. Show! Para montar a rota, é da seguinte forma. Você pega aqui o ônibus. E aí você começa, vamos só habilitar aqui para ver se pegou luz, pegou. Então a gente vai montar algumas rotas. A gente vai montar uma rota interna aqui dentro. Vai montar uma rota nessa daqui e uma rota nessa daqui. E depois a gente vai fazer rotas que liguem até a rodoviária. E depois outras rotas que liguem ao parque industrial. Entendeu? Tudo vai ser ligado na rodoviária principal aqui. Aqui está. O cara está no lado da hidrelétrica e não tem luz. E não tem água, provavelmente também. Tem. Lá tem. Beleza, então. Então vamos... Aqui, ó. A gente vai pegar aqui, ó. Montar a primeira rota dentro da cidade velha aqui, tá? Então, ele vai sair aqui, ó. Pode ser desse pontinho aqui. Aqui na entrada. Ele vem daqui. Passa aqui. Vem por fora. Vem aqui. Até o canto aqui. Aqui. Faz o contorno e começa a voltar por dentro. Aqui. Não precisa ser bem perfeitinho assim. O importante é que eles... Aqui assim, volta. Deixa eu tirar esse último aqui. Hum. Acho que ele vem até aqui e depois volta. Aqui. Volta aqui e fecha. Bom. Isso. Ele vai dar essa volta aqui. E acabou. Aí agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer um segundo. Uma segunda rota. Que eu vou fazer só nessa parte daqui, ó. Então ela sai daqui. Percorre toda. Comecei pelo lado errado. O lado da rua importa aqui, tá? Aqui. Aí ele vem pra cá. Aí vem aqui. Vem por fora. Talvez aqui. Aí ele entra. Entra aqui. Beleza. Feita a segunda aqui, ó. Segunda rota. Vai fazer mais uma rota agora. Interna aqui na parque industrial. Vou dar uma pausa pra não ficar muito chato. Mas ele vai começar por aqui, ó. Na lateralzinha aqui, ó. Os pontos são importantes pra que a gente possa... Depois parar mais ou menos nos mesmos pontos, né? Volta por aqui. Para aqui na avenidinha. Aqui. E fecha aqui também. Beleza? Vamos fazer mais um aqui agora na parte dessa indústria. Um ponto aqui. Vem até aqui. Volta pela outra aqui. Vem até aqui. E... Tá. Fecha aí. Agora uma outra. Nesse pedacinho aqui. Vem até aqui. Até aqui. E volta. Esse... Não ficou legal, né? A gente vai ter que fazer... Vamos desfazer essa daqui. Fazer um retorno. Senão o cara não consegue voltar. Aqui. Aqui. Meio tosqueira, mas é... Ele funciona. Depois a gente corrige. Tá. Então ele vai parar aqui. Aí ele vem aqui. Aí ele faz a volta. E daí ele vem até aqui. Beleza. Depois que a gente crescer, isso aqui a gente refaz. E falta ainda esse daqui, né? Então ele vai parar aqui na porta. Aí ele vem por dentro. Aí ele faz a volta por aqui. Vem pra cá. Beleza. Aqui. Aqui. Tô meio tosqueira. Vou fazer direto aqui. Aqui. E aí volta. Faz mais uma. Aqui. E... Um. Tá. Tudo bem. Temos aqui. Um, dois, três. Tudo pronto. Agora a gente tem que ligar elas na rodoviária principal. Aqui, ó. Então... Como vai funcionar? Vamos pegar, por exemplo, a primeira rota aqui, ó. Primeira rota, ela vai sair da rodoviária. Vem aqui no... Nesse primeiro ponto. E volta pra rodoviária. Tá feito. Então ele só vai buscar as pessoas aqui da rodoviária... Desse negócio e traz pra rodoviária. E da rodoviária ela vai pra outro lugar. O segundo ponto... Aqui. Podia ser colorido isso aqui, né? Ele vem buscar e traz a pessoa até aqui. Pode até dar uma... Vem aqui nesse segundo ponto. E volta. Então se ela quiser vir... Aqui. Ela vem até esse pedaço e volta. O terceiro, ele vai levar lá na outra indústria. Que é essa daqui, ó. No mesmo ponto que essas aqui, ó. Então ele vem aqui. Vem aqui, vem aqui e volta. Essa é a nossa lógica maluca aqui. Show. Esse próximo, ele sai daqui e vem na cidade buscar gente. Então ele vem aqui na entrada. Ele vem aqui neste ponto. Ele passa... Aqui onde tem um ponto. Neste ponto e volta. E o quarto ponto, ele sai dali e vem diretão. Vem até aqui em cima. Vai parar neste primeiro ponto. Vai pegar aqui. Vai voltar aqui. E já que ele está passando, eu vou aproveitar e pegar aqui também, já que tem pessoas pegando aqui. E voltou para cá. Show. Então está pronta a nossa malha viária. Agora vamos ver se os ônibus vão sair mesmo. Opa. Estou escutando aqui, ó. Pim, 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 pim. Está vendo aqui, ó. Evoluções, ó. Trabalhadores chegando, está vendo? Na indústria. Aqui, ó. Pessoal reclamando de falta de gente, ó. Essa falta de gente agora vai ser suprida. Porque a gente vai ter a ligação a partir dos ônibus. Então eu vou até aumentar. Está vendo aqui a quantidade de pessoas que não tinham trabalho e que agora vai começar a trabalhar? Olha como está evoluindo horrores isso aqui, ó. Por quê? Porque ela tem ligação com a indústria, agora ela consegue trabalhar. Vamos passar mais uma rua aqui. As duas, né? Aqui com aqui. Aqui está errado, né? Mas tudo bem. Essa com essa. E aqui com aqui. Aqui que pode preencher pelo meio. Aqui ele preenche pelo meio. Preenche pelo meio também. Show! Casas. Casa, 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 casa. Vamos trazer gente para essa cidade aqui. Acho que já está até em tempo de fazer uma universidade. Esse pedacinho aqui eu vou colocar comércio. Porque ele é uma rua meio acesso. Aqui vai faltar luz. Já tem luz. Temos água. Quase. Maravilha. Então está aí, ó. Mais um monte de gente chegando na cidade. Só que agora a gente está com pessoas entrando aqui, ó. E provavelmente vindo trabalhar aqui, ó. Cadê? 307, 316, 310. Está vendo? Mais pessoas vindo trabalhar na indústria. A gente pode aumentar esse bairro aqui também para poder comportar mais essas pessoas aqui. Vamos aumentar um pouco. Eu não tenho demanda, na verdade. Falta comércio nesse bairro aqui, né? Depois que habilitar aqui com 7,500, a gente coloca um pouco de prédio nesse pedaço. Luz tem. Não vai ser por falta de gente que eu vou ficar sem trabalhar. Joia. Como é que está aqui? Eu tenho 118 e eu preciso de 185, ó. Estão chegando pessoas. Os poucos estão chegando. Está se acumulando lixo. Lixo aqui. 15 caminhões em uso, ó. Ele está no limite do que o caminhãozinho consegue. Para você colocar mais caminhão, você pode vir aqui, ó. Na parte de recursos. E aumentar, por exemplo, a quantidade de ônibus, se você quiser mais ônibus. A quantidade de lixo. Aí ele aumenta a quantidade de caminhões também. Por exemplo, aqui, ó. Saiu mais. Agora tem 18. Ele vai recolher mais lixo. Beleza? Vamos ver se está chegando mais pessoas aqui. Temos 116. E aqui está difícil subir essa quantidade de gente, né? 309. São o que? Pessoas logística melhorada. Vamos colocar isso aqui. Isso aqui é bom. Aqui também é bom colocar logística melhorada. E é isso aí, meu povo. É assim que a gente faz os ônibus funcionarem. Estamos com 8, 9 mil aqui, ó. De lucro semanal. E o nosso fluxo de pessoas aqui continua ainda muito bem, ó. Visão geral. Vamos ver se... Paradas. Cadê a quantidade de pessoas na linha que foram... Que utilizaram? Posso trocar a cor? A cor da linha? Parece que sim. Podia ser automático isso aqui, né? Eu quero só ver aqui nas instruções, por exemplo, quantos passageiros por semana. Não está funcionando isso aqui. Por que não está funcionando? Visão geral das linhas. Alguma coisa de errado não está certa aqui, né? Por que não está funcionando? Ônibus em uso. Eu não sei. Mas eu vou descobrir. E aí eu falo pra vocês. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu.